Nesse vídeo eu vou sobreviver 100 dias de um apocalipse zumbi E meu novo objetivo é reconstruir a cidade abandonada Será que em 100 dias eu vou conseguir terminar meu objetivo? Assiste o filme até o final, se inscreve aqui e vamos lá Esse aqui vai ser meu primeiro dia E eu já tô com alguns itens aqui pra me ajudar Bom, você pode ver essas armas aqui, né? Eu quero evitar utilizar as armas, mano Porque basicamente essas armas aqui Podem acabar chamando muita atenção dos zumbis E tipo, não é isso que eu quero, né? Lembrando, se eu for mordido por algum desses zumbis aqui Eu posso ser infectado, mano Isso não é uma coisa muito boa Ai, meu Deus Tapa na cabeça, tapa na cabeça Ah, beleza, beleza Tem mais aqui Não, isso aqui é a alma do zumbi que ficou perdida, meu Deus Como vocês podem ver aqui embaixo Eu tenho barra de água Ou seja, além de sentir fome, eu também vou sentir sede E na minha opinião, nem é tanto o problema isso O problema é que, assim, eu não tenho nenhuma água aqui Então, tipo assim, meu objetivo maior no momento Além de achar um abrigo pra eu começar a ficar meus primeiros dias É tentar encontrar um pouco de água potável pra eu me beber, velho Tá, eu vou descer aqui embaixo nesse porão Ou esse esgoto, sei lá o que que é isso aqui Tomando bastante cuidado, mano Porque pode ter alguns zumbis perdidos aqui Beleza, não tem nada aqui Mano, tô de boa E olha só, mano, tem água aqui embaixo Sabe aquele pote de poção? É ele mesmo que eu vou ter que conseguir me beber um pouco de água Ou seja, eu preciso de algum pote, alguma coisa pra me carregar água, né Pra me carregar água no meu inventário Ai, meu Deus Cerca elétrica Agora que eu vi Caraca, mano Tá, tá, tá Beleza, 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 mano Menos mal Menos mal, eu acho, né Se eu não me engano, nessa cidade provavelmente deve ter algum tipo de loja Algum supermercado Ou coisa assim do tipo E nesse supermercado provavelmente eu devo encontrar Algum pote de água ou são pelo menos itens pra mim fazer essas águas, né? Tá, deixa eu entrar aqui dentro dessa loja aqui pra ver se eu encontro alguma coisa Ó, nessa geladeira não tem nada Mano, tem maçã dourada aqui, velho Eu vou levar essa maçã aqui pro junto comigo Talvez essa maçã aqui pode me ajudar no futuro, velho Eu nem sei, cara Esses armários aqui não funcionam Tudo bem Opa Opa, opa, opa Olha, achei pera e achei aqui uma faca de combate Mano, a faca de combate pode me ajudar muito pra combater os zumbis Opa, escutei barulho de zumbi Ai, ai Caramba, calma Ih, ih, ai Boa, 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 boa Derrubei o zumbi Eu vou utilizar o máximo possível desse taco de baseball, mano Pra me economizar aqui minhas balas, né? Inclusive, mano, tô levando aqui granada de fumaça e granada normal Pra me tacar nos zumbis caso for preciso Essa aqui vai ser a primeira casa que eu vou tentar invadir pra tentar pacificar Ih, mano, olha só o tanto de zumbi que tem aqui, velho Caraca, velho, tá cheio de zumbi, mano Eu não sei o que é esse estabelecimento, esse prédio Parece ser uma escola, mano Parece muito aquela escola americana Um prédio, sei lá o que for, velho Tá, eu vou tentar economizar o máximo de bala possível Vou tentar derrotar todos os zumbis aqui na base do basquete Ai, vai, calma Ih, mano, eu acho que vou tocar uma granada em cima deles Isso sim Granadinha Ai, explode, velho Boa, explodiu, boa, 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 explodiu E com ela levou uns dois zumbis ali atrás Pera Mano Dizem que acertar na cabeça do zumbi também ajuda bastante pra matar eles mais rápido E esse aqui é só o começo, cara Tá cheio de zumbi ali dentro Mano, esse prédio tá lotado de zumbi, velho Caraca, mano Tá, tem aqui um parentesco do Eurobrine aqui, pra falar a verdade, né? Beleza, mano Tá, tá Eu acho que agora vai ser o momento de começar a utilizar armas de fogo, velho Porque tá cheio de zumbi Um tiro na cabeça, será que mata? Mano, é muito mais que um tiro na cabeça Ui, cara É muito zumbi, mano É muito zumbi Ai Calma, calma Tá Como vocês já podem ver, mano Eu já tô começando a sentir sede, velho Isso é um problema muito grande Se eu não conseguir pacificar esse lugar Antes de terminar minha barra de sede ali, velho Provavelmente vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar muito ruim, mano Vai dar muito ruim Beleza Tchau, zumbizinhos Da hora que os zumbizinhos viram que eu fiz barulho O problema maior foi que eu fiz barulho, mano E esse era o problema, que eu não queria fazer barulho, atirar Os zumbis viram eu aqui, tá ligado? Isso é um problema muito grande, cara Ai, mano Deixa de arma Ai Nossa, tem até esqueleto aqui Tá, ó Beleza Nossa, velho Arma vai ajudar muito Agora eu tô sem munição Beleza Tem que ser no taco mesmo Tchau Tchau Boa, boa, boa Consegui pacificar uma grande região já Olha a quantidade de zumbis que eu consegui matar Todo esse negócio bugadinho aqui Que que são as almas dos mobs São zumbis que eu consegui derrotar, velho Isso aqui é muito insano Tá, eu não sei como é que eu vou conseguir carregar essa arma Eu acho que agora já conseguiu Deixa eu ver Ai, boa, 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 boa Consegui carregar E isso é muito bom, mano Isso é muito bom Isso aqui é muito bom Não sei se essa aqui tá usada Mas enfim Deixa essa aqui também Vamos recarregar ela também Agora a pergunta que eu tenho, mano É que eu não sei se eu consigo utilizar o cartucho que já foi usado Boa Carregar aqui também a minha Scar Beleza Já tô com as duas armas carregadas E a única dificuldade mesmo que eu tô tendo no momento, galera É isso, velho É a questão da água Eu preciso muito arrumar um pote pra conseguir água Beleza Deixa eu continuar entrando aqui dentro Tomando bastante cuidado Porque provavelmente deve ter mais zumbis aqui, velho Ah, e tá amanhecendo Isso é bom Isso é um pouco de vontade pra gente Mas não se engane, tá? Não é porque tá amanhecendo que eles não vão atacar não, mano Porque eles atacam sim Eu não sei porquê Mas os zumbis aqui desse lugar Eles, tipo, sobrevivem Literalmente, mano Eles sobrevivem à luz do dia Mano, eu tô começando a escutar barulho de zumbi, velho Será que eu consigo beber essa água? Eita Essa água tá me dando dano, velho Que isso, mano? Essa água tá me dando dano, velho Caraca Tá, tá Aqui, ó Tô começando a encontrar zumbis Eita Tem mais coisa me dando dano aqui Peraí Tem que tomar cuidado Opa Esqueletinho Tchau Tchau Eita, mano Chegou um zumbizão Eu vou tentar matar todos eles Com o taco de basquete primeiro Nossa Calma Calmou, calmou, calmou Vou ter que trazer todos eles aqui pra fora Calma Nossa, mano Vai ter que ser no taco de basquete mesmo E se eu não conseguir trazer eles pra fora, mano Não vai ter como De maneira alguma eu conseguir vencer eles Porque lá fora, tipo Eu fico preso, mano Aí eles vão conseguir me irritar, tá ligado? Se tiver uma parede por perto Igual desse caminhão aqui, ó Os bichos vão conseguir me irritar Isso vai ser um problema muito grande pra mim, ó Mano, parando pra pensar Eu não sei nem pra que eu tenho granada de fumaça Porque se eu tacar granada de fumaça Os zumbis vão me ver do mesmo jeito Beleza Tchau, tchau, tchau Beleza Calma, calma, calma Boa, boa Consegui derrotar quase todos os zumbis que estão aqui Oi Oi Derrota esse aqui Boa, consegui derrotar ele também Pronto, mano Toma bastante cuidado, Gão Nossa, a bala acabou Caraca, velho Esse zumbi aqui é imortal, velho Mano, olha o tanto de bala Tanto de tiro que eu dei nele Pra não conseguir derrotar ele Mano, tem alguns barris aqui Parece ser barris de óleo Mano, tem que tomar muito cuidado, velho Taco de beisebol na cara deles Taco de beisebol na... Oi, tem mais zumbi aqui atrás Calma, calma, Gão Calma, Gão Beleza Nossa, mano Tá cheio de coisa aqui Calma, beleza Mais um zumbizinho Nossa, se eu encontrasse agora Alguma coisa pra me ajudar Algum tipo de loot aqui dentro desse estabelecimento Esse é muito bom, velho Calma, eu tô preso, mano Parece que tem Uma espécie de areia movediça aqui dentro, cara Nossa, esse aqui tá com armadura Tá mais forte ainda Caraca, velho Eu tô escutando um barulho muito, mas muito forte de zumbi Eita Não caí na areia movediça Calma, 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 calma Boa, subi, subi Boa, boa, boa Tem que tomar bastante cuidado, mano Tem umas areias movediça aqui dentro E essas areias movediça, mano Se eu cair aqui vai dar muito ruim Beleza Tem mais zumbizinho aqui atrás E cara, tem um barulho estrondoso de zumbi aqui, velho Olha isso Caraca, velho Mano, tem um tanto de zumbi aqui embaixo Mas é tipo muito zumbi, não é pouco É muito, 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 muito zumbis É muito, muito mesmo Muito mesmo Calma, calma Cair dentro da areia de novo Tem que tomar cuidado Subir aqui na vinha de novo, mano Mano, eu acabei de encontrar um baú Que tava cheio de itens dropados aqui, ó Caraca, tem muito item bom aqui, ó Eita Tem alguma coisa que tá me dando veneno Ai, tem mais zumbi aqui Mota, mata, 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 mata Ui Calma, calma Calma, 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 calma Será que ficou algum loot pra trás? Eu não sei se ficou algum loot pra trás, mano Mas tinha um baú ali E eu não sei porquê, mano Meu taco parece que tá, tipo Tendo vida própria E aí, tipo O taco quebrou o baú sem querer, mano Tá, essas águas aqui, mano Não é água normal, mano Essa água aqui tá dando um dano Tá dando efeito Eu acho que é, tipo Água doente Eu ia falar água doente, mano Nada a ver, ô, água doente não É... Mano, essa água tem alguma coisa, velho Essa água tem alguma coisa Ó, o baú dropou vários blocos de pedra pra mim Dropou também cerca Isso é muito bom, mano Isso é muito bom Porque são os itens que eu vou precisar Pra eu conseguir purificar esse local Tchau, zumbizinho Tchau, zumbizinho Beleza Consegui pegar o zumbi Tchau Tá, tranquilo Tá tranquilo Galera, eu acabei de encontrar uma picareta também, velho Isso vai ser muito bom Porque com ela eu vou conseguir quebrar os spawners Que tem aqui dentro desse lugar E aí, ou seja Vai acabar, né Com o spawn desses mobs gigantescos que estão aqui Tá, eu preciso De mais bala Você vem pra cá Oi, calma, calma, calma Recarrega, recarrega, recarrega O inventário tá full Nossa, eu preciso de arrumar espaço no inventário pra recarregar Calma, calma Beleza Joguei esses zumbi fora E você vai embora Vai recarrega Recarrega Boa, 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 boa Beleza, galera Boa Consegui recarregar minha arma E cada vez que passa Parece que esses zumbis estão ficando mais fortes, mano Eu já tô começando a ficar com mais sede Se eu não arrumar uma forma de conseguir beber água Eu não vou durar nem, tipo, 100 dias aqui nessa cidade Eu tenho certeza Tá, agora que eu juntei uma picareta na minha mão, mano Eu preciso muito procurar os spawners que estão perdidos aqui Dentro desse lugar, velho Deve ter alguns spawners aqui Eu preciso quebrar esses spawners Eu preciso quebrar tudo que possa me atrapalhar E que possa trazer zumbi pra cá, mano Oi, tchau, 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 tchau zumbizinho Tchau, 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 tchau Beleza, eu derrotei ele também Mano, eu preciso muito encontrar Cadê ele? Cadê os spawners? Tem um spawner perdido por aqui, mano Eu sei que aqui embaixo tem, tipo, mano Trocentos zumbis perdidos, mano E eu tenho que tomar muito cuidado Ai, calma Oi Nossa, velho Eu preciso na teia, calma Calma o gão, beleza Vamos subir pra cá, mano Aqui, ó Achou o primeiro spawner, mano Calma Calma, 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 calma Peraí Mano, tem um creeper Ui Beleza, calma Beleza Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Eu literalmente tô derrotando todos os zumbis, mano Com um toque de beisebol Por quê, mano? Arma é muito caro, velho Eu tô com medo de gastar todas as balas Esse zumbi aqui é especial, vocês viram, né? Mano, ó Tem um spawner bem aqui embaixo Esse spawner aqui tá coberto de bird rock Bird rock não, mano De obsidian Boa, consegui quebrar o spawner Esse é bom Beleza Caiu dentro da área movidiça Eu acho que deve ter outro spawner aqui também Aqui, ó Achei outro spawner aqui também, mano Ó, outro spawner Quebra, 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 quebra Boa Quebrei esse spawner Deixa eu ver se tem mais spawner aqui, mano Que eu preciso terminar Parar com todos os... Todo tipo de spawn, mano De... De zumbi que tem aqui dentro, mano Opa Tem algum spawner aqui em cima também, ó Spawnou um zumbi bem na minha frente, mano Deve ter algum spawner aqui em cima também Sabia Ai, cara Essa água aqui é aquela água que dá dano É água contaminada Beleza Tá Eu preciso muito organizar meu inventário Algumas coisas eu vou ter que jogar fora Você eu jogo fora Você não Tentando nem carregar minha arma, mano Mas não tá dando Beleza Vou tentar recarregar minha arma agora Boa Consegui recarregar minha arma Eu preciso estar com as armas recarregadas, mano Porque eu vou entrar agora dentro de um buraco ali dentro E aquele buraco ali, mano Tá lotado de zumbis, mano Tá lotadaço de zumbis Tem muito zumbi lá dentro, mano Muito zumbi Muito zumbi Muito zumbi Você chega aqui perto, mano O jogo, além de começar a dar uma lagada Olha só o barulho estrondoso de zumbi Que sai daqui de dentro, mano Peraí Tenho com uma fome de entrar lá Opa Acabei de encontrar até outro spawner aqui, ó Um spawner aqui Beleza Quebra Outro spawner aqui Quebra também Opa Acabei de ativar alguma lanterna Oxi Que isso, mano Mano Eu apertei esse botão aqui Eu só tive um barulho estrondoso Cara Se eu não me engano Esse aqui atrai o zumbi Não atrai? Atrai Atrai, mano Beleza Se eu não me engano O barulho atrai o zumbi, mano Caraca, esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom Tá, beleza, mano Eu preciso encontrar mais alguns spawners perdidos por aqui Mano Olha só o tanto de zumbi que tem aqui É muito zumbi Cara Vou tacar a granada Mano, vou tacar a granada aqui dentro, mano Granada pra cá Mano, tem um baú ali, velho Boa Não pegou no baú Não pegou no baú Pegou só no zumbi Beleza Ataca mais granada aqui Nossa, tem só mais uma granada Caraca, velho Esse aqui vai ser muito bom, mano Caraca Granada ajudou tudo Não só ajudou Mas acho que eu consegui derrotar Tipo Quase todos os zumbis, mano Vou tacar só mais um pra garantir Opa Eu acho que não tem nem mais nenhum Eu acho que não tem mais nenhum Ó Tem um spawner bem aqui Não, tem aqui, ó Tá Ok, ó Tem um spawner bem aqui, mano Preciso quebrar aqui Caraca, mano Chegou um bumbi do meu lado aqui Calma, calma Beleza Beleza Calma, beleza Consegui, consegui pegar ele Ó, mano Tem uns zumbis bem ali Ai Caraca, velho Mano do céu Eu caí dentro do buraco Tá Se eu não conseguir sair daqui agora Eu vou morrer Nossa O negócio mal começou Hoje eu vou morrer, mano Se eu não conseguir sair daqui agora Eu morro Eu juro Eu juro, eu juro, eu juro Eu tenho a maçã dourada Que eu consegui pegar aquela hora Eu vou comer ela, mano Beleza Beleza Boa, 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 boa Cara, tem diamante aqui E tem spawner aqui, ó Quebra, quebra E boa Quebrei o spawner Quebrei o spawner Beleza Quebrei um dos spawners Daqui de baixo Cara Aqui dentro desse buraco Tinha muitos zumbis E tem essas águas aqui, mano Tem que tomar muito cuidado Com essas águas Cara, quando não é esqueleto Meu Deus do céu É muita coisa Tá, beleza Beleza Ó, tem um baú aqui dentro, mano E, mano Esse baú tá cheio de coisa Inclusive água Tem muita pote também Ai Caraca, eu vou morrer Boa Tomei água Tomei água Isso é bom Isso é bom Tomei água Calma, ô gão Calma, ô gão Cara, tem muita água Aqui dentro Mano, nesse baú Também tem maçã Dourada Isso é bom Com maçã Com maçã Caraca, tá começando A ficar cheio de zumbis De novo Eu preciso Entrar nesse baú Aqui Pra pegar água Se eu não pegar água Eu vou morrer, mano Se eu não pegar água Eu vou morrer, mano A água é o que me deixa vivo Toma água Beleza Caraca, velho Eu não tô acreditando Que eu tô conseguindo Sobreviver Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Galera, eu tô muito concentrado Mano, eu preciso muito derrotar esses zumbis É muito zumbis Beleza Mano, eu acho que eu vou conseguir derrotar todos eles Mano, tem muito item que vem nesse baú Inclusive maçã e água Que é o que eu mais precisava E veio os potinhos também, mano Então esses potinhos aqui eu não vou jogar fora não Porque eu vou precisar dessa água dele Mano, eu fiquei preso aqui na teia de aranha Eu preciso quebrar essas teias E... boa Boa Estou full água Full vida Protegido E mano, eu consegui a campi careta com eficiência 5 Isso é muito bom, mano Vocês vão ter noção Isso é muito bom Isso é muito bom Pra começar a nossa purificação bem aqui Juro, isso aqui é muito bom Esse baú aqui tá cheio de itens Que vai me ajudar bastante Eu vou deixar até alguns itens aqui, ó Que tava junto comigo, ó Mano, no desespero Eu peguei e taquei todas as munições pra cá Joguei algumas poções pra cá, mano Eu tenho que levar as munições junto comigo Tem aqui um monitor, mano Esse aqui? Não, não consigo usar Tá, beleza Tá, deixa eu sair daqui Porque agora eu preciso muito encontrar uma coisa, velho É muito importante eu conseguir encontrar Onde que estão os spawners aqui desse lugar, velho Pra ser o primeiro lugar purificado Eu preciso muito encontrar os spawners aqui Muito, muito mesmo Olha, eu subi aqui no andar de cima, mano E já encontrei aqui o meu primeiro spawner pra me quebrar Ó, tem outro spawner aqui bem na frente também E esse aqui, mano Vai ser o meu primeiro prédio que eu vou reconstruir, velho Tchau, moço Tchau Nossa Acabou a bala Esse aqui tá com armadura ainda Ó, tem outro spawner bem aqui na frente também Já vou quebrar ele Tchau, tchau, beleza Quebrei esse spawner também Tchau, creeper Ai, creeper me explodiu Nossa, isso não deu certo, mano O creeper explodiu Tem mais spawner aqui em cima Ai Calma Beleza E agora que, tipo assim Eu consegui pote Nossa, eu deixei tudo no baú lá de baixo Beleza Tá, tá, tá de boa Agora que eu consegui pote, mano Com água Nossa, até minha outra revolver tá aqui Não, tá aqui ainda Agora que eu consegui pote com água, mano Vai ficar muito mais fácil Eu vou descer naquele esgoto que eu comecei O vídeo, que eu comecei o filme E vou descer lá pra mim pegar Aquelas águas que ficaram lá pra trás, velho No caso, encher todos os potinhos, né Talvez fazer algum tipo de fonte infinita Não sei, mano Acho que é isso que eu vou fazer E o primeiro lugar foi limpo Eu consegui derrotar todos os zumbis E quebrar todos os spawners que tinha aqui Mano, foi difícil? Foi Foi muito difícil, mano Mas Fico feliz de ter conseguido Opa Não, não, não Aqui, ó Achamos outro spawner Calma Tinha que ter quebrado todos Mas não quebrei todos Ficou um spawnerzinho só Eu acho que agora sim eu quebrei todos, mano Eu acho que agora sim eu quebrei todos Mano, tem várias dessas cercasinhas aqui Que eu tenho que quebrar aqui também, mano Eu preciso realmente transformar isso aqui Num lugar bom Tipo, um lugar mais ou menos habitável Tá ligado? Pra mim conseguir meio que fazer a minha base Então aqui vai ser a minha base de início Não tá assim 100% sem zumbi, não Porque tem alguns lugares aqui, ó Que eu vou acabar encontrando alguns spawners Escondidos, né Mas a maioria eu consegui pegar Ó, tem fornalha Tem bastante coisa aqui dentro Que eu preciso limpar aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer Nesse local, mano É tentar limpar o máximo possível Tirar essas vinhas Tirar aqui Esses botijão aqui Esses barris Tirar essas lamas aqui Que eu acabo entrando e caindo aqui dentro Ficando preso quase Porque, mano, é muito difícil sair daqui Vou tirar essas fences aqui No caso Essas cercas aqui E vou colocar em volta desse prédio Pra proteger de algumas invasões zumbis Que em breve pode acabar acontecendo E eu consegui terminar a minha primeira alteração Na minha pequena base Mano, eu tirei todas as coisas aqui Que na minha opinião Tava atrapalhando muito Tava cheio de vinhas Várias ceias de aranha Tinha muita coisa aqui Que tava atrapalhando pra caramba Pra movimentar, velho Então, tipo assim Eu tirei tudo daqui Exatamente tudo, mano Ai, creeper Creeper Nossa, arma Pega a arma Pega a arma Vou morrer pro creeper, não Vou nem morrer pro creeper, mano Porque eu não quero que ele destrua minha base Tá ligado? É simplesmente isso Beleza, ele destruiu minha base O creeper destruiu minha base Mas tá, tá bom, tá bom Na minha humilde opinião Acho que eu consegui quebrar quase todos os spawners Que tava por aqui Eu tenho bastante itens aqui dentro ainda, ó Bastante água Bastante coisa E eu tenho que tomar uma forma de guardar Algum desses itens, né? Porque assim, mano Eu tô com o inventário muito bagunçado Tá, meu objetivo agora É tentar achar mais locais Pra me purificar Essa aqui vai ser minha nova base Oxi Mano, tô usando barulho de tiro, velho Mano, peraí Um zumbi com arma, não Não, um zumbi com arma não é possível Nem ferrando Nem ferrando Tem gente nessa cidade, mano Achei que a cidade tá roubando nada, velho Ô, 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 ô Quem é você, mano? Cuidado, tem um creeper aqui, velho Cuidado com o creeper Toma, cuidado, me ajuda Caraca, tá cheio de um zumbi, mano Eita Cuidado, mano Tá cheio de zumbi, tá cheio de zumbi Que? Peraí, 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 mano Peraí, eu tenho um toque de baseball aqui, mano O toque de baseball vai ajudar muito, peraí Nossa Peraí, peraí Acerta a cabeça dele, acerta a cabeça dele Boa, mano Boa, 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 boa Ali, ó, tem mais vindo Tem mais zumbi vindo ali, ó Tem mais zumbi vindo Eu tenho um arco aqui que eu criei Que meio que abriu um buraco no chão Achei, caraca Então quer dizer que eu vou ser um artesão agora Oxe, mano Peraí, peraí, peraí Mano, vamos só tomar cuidado, mano Vamos olhar muito bem Pra ver se tem mais zumbi por aqui E a gente senta e conversa, mano Eu quero muito saber o que eu vou ser, mano Porque até então eu achei que a cidade era deserta Tem mais zumbi aqui, ó Mano, tem mais zumbi aqui, ó Tem mais zumbi aqui Ai, cara Peraí, tem mais zumbi aqui, ó Caraca, velho Tá cheio de zumbi aqui, mano Você não tem um toque de baseball, não? Oxe Posso abrir um buraco Como que você abriu esse buraco? É a minha flecha que faz isso Caraca, sério isso? Então, peraí Você é um mago agora, é isso mesmo, velho? Não, mago não Como assim, mano? Você é um mago, velho? Mano, você abriu um buraco no chão Foi isso mesmo? Sim Mano Tá, tá Beleza, beleza, beleza Mano, como é que você chama, cara? Eu me chamo Abeia E o C? Ah, a gente é amigo, né? Passa, passa, passa Claro Você não é um zumbi, não, né? Não, não Eu tô de boa, mano Não, não tô infectado, não, mano Tô usando a armadura aqui, cara Relaxa, né? Uma mordida Tô usando a armadura também Aqui, ó Tô de boa Tô seguro, mano Tô seguro E você, velho? Mano, mas é o seguinte Cara, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, ó Vou te apresentar aqui a minha base Aqui, que foi o primeiro lugar Que eu consegui purificar É, mano Tipo, tem uma base aqui, ó Esse aqui foi o primeiro lugar Que eu consegui purificar, mano É, velho Mano, eu tô ficando sozinho Tipo, me chamaram pra nessa cidade aqui Pra me purificar todo o local, tá ligado? Então, tipo assim Eu cheguei e fiquei aqui nessa base Então, tipo assim, mano Eu travei uma luta gigantesca Com vários zumbis que estavam aqui Quase morri, inclusive Toma cuidado aí, toma cuidado aí Pra você não cair na areia movediça Pera aí, nossa, meu Deus Ele caiu na areia movediça, mano Nossa, pera aí Deixa eu te ajudar aqui, né, moço Aí vem andando pro cantinho Calma Deixa eu te dar um tapinho pra ajudar Aí, aí Mais um tapinho só Só Aí, aí, boa Mano, é até bom Deixa eu tampar essa areia movediça aqui Porque é perigoso até pra mim, mano Senão eu mesmo posso cair aí Caraca, velho Tá cheio de zumbi aqui, né Só zumbi, mano Tem que ter esqueleto aqui também Boa Ah, essa flecha sua é muito boa, mano Cara, esse arco seu é muito bom, mano Esse arco seu é muito É muito, muito bom Muito bom, muito bom Entra aqui, entra aqui dentro Perfeito Aqui, aqui era pra ser um pouco seguro, né Mas na verdade, assim Parece que tem até mais mob de vez em quando, sabe Boa, boa Beleza Mas você perdeu o pessoal Local também Mano, na verdade Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, tá ligado Eu cheguei aqui Tipo, literalmente só pra ajudar E aí, desde então Eu tô aqui lutando contra alguns mobs E tudo mais Pera, você tá contratado? É, mano Eu fui contratado Tipo, eu simplesmente cheguei aqui E, mano Tô limpando a cidade, tá ligado? Tô limpando a cidade aos poucos Eu tive que ver meus familiares Eu perdi meus familiares Caraca, mano Não para de parecer zumbi, véi Pronto Boa, boa Eu acho que agora tá de boa, Beleza Fica em prontidão aí Segura o arco Porque, mano Você precisa pelo menos algum zumbi Você ataca eles Mas, enfim Aqui, cara Era um lugar abandonado Eu nem sei o que era aqui Eu acho que era algum tipo de prisão Ou escola, não sei E aí, tipo assim, mano Tá parecendo uma prisão É, velho E aí, assim Eu meio que dei uma limpada gigantesca Aqui no cenário, tá ligado? Tava cheio de teia de aranha Cheio de coisa E aqui eu fiz minha base, mano Eu coloquei até alguns itens meus aqui, ó Se você quiser Tem comida aqui, mano Não sei se você... Comida? Tá com fome? Não, você tô com fome Tô com fome Comida aqui E eu... Mano, eu acabei de pensar numa coisa aqui, cara Eu tava saindo pra explorar E eu acabei de encontrar você Mas pra não pensar, mano Eu tenho que ir atrás de água, velho Aqui meu suprimento de água tá acabando Inclusive, você tá com sede? Pera, essas águas aqui você não pode ver Não, não, não Essa água... Não, não, não Nem entra dentro dela Não é recomendada Não, nem entra dentro dessa água, cara Essa água não é água segura, velho Essa água aqui Ela é água infectada, mano É água infectada com zumbis Então, tipo, você não pode entrar nela Tem uma cobra ali Tem uma cobra? Ai, calma Ai, meu Deus Calma, calma, calma Caraca, velho Você tá vendo que até as aranhas estão infectadas agora, né? Ih, mano Espera, meu arco não tá funcionando Calma, calma Deixa eu dar... Aqui, ó Boa, boa Tá, beleza Mano, vamos fazer o seguinte Aproveitar que você chegou Me ajuda a fazer uma coisa Eu tenho aqui 29 potes aqui 29 copinhos aqui de água E assim, quando eu cheguei aqui na cidade O único lugar que eu encontrei que tem água potável É no esgoto Então vai ter que ser essa água É, tipo... É assim É assim, não é tão potável Mas é potável, tá ligado? É a melhor que tem É pelo que vai que pareça A melhor água que tem É a água do esgoto, tá ligado? Então eu vou ter que ir lá pegar, velho Você tem certeza disso É porque, tipo assim As outras águas estão infectadas, mano Vem cá Eu vou te mostrar Porque, tipo, a cor da água muda Uh, aqui, ó Água da fonte Aí, ó Boa, mano Não, mas essa água aqui Não tá infectada, não, mano E esses bichos aí em cima Tem certeza? Ih, mano Real, né Cara, mas eu acho que essa água não tá infectada, velho Caraca, mano Foi até bom ter vindo pra cá, mano Que tá com a tochinha E tá bem quentinho aqui Boa Caraca, velho Tá fazendo frio ali, hein Você tá doido Tá, tá frio aqui, hein Tá Ô, AB É o seguinte, mano Você tem alguma missão pra fazer aqui na cidade? Você tá procurando alguma coisa? Eu só apenas tô tentando sobreviver nesse local Caraca, mano Se você quiser vir junto comigo Tentar descobrir a cura Tá, vamos fazer o seguinte, então, mano Vamos escolher um lugar aqui Já que eu já meio que purifiquei aquele lugar ali Eu quebrei todos os spawnings de zumbi que tinha ali Vamos escolher aqui um lugar, mano E vamos entrar, velho Vamos entrar com tudo, nós dois Vamos entrar com tudo, mano Vamos entrar com tudo, 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 tudo Vamos Todos os tiros, tudo, tudo, tudo Ó, tem até a flecha sua aqui, ó Pega a flecha sua aqui, ó Pega aí, pega aí Opa, valeu Ele vai ressoar aí também Pega aí, beleza Eu já tô segurando aqui já Tá realmente muito foda Beleza, mano, ó Tá, ô, AB Ó, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou organizar aqui meus itens Você tem espaço aí na sua bolsa, na sua motila? Tô, tô cheio de espaço aqui Caraca, ó Faz o seguinte Pega aqui essa granada de fumaça Ui, você que criou? Cara, foi, foi, mano Eu trouxe, eu trouxe arma Eu trouxe várias coisas pra mim, cara Aqui, ó Pega essas águas aqui pra você também Pra você não ficar com sede Aí, ó Tem água aqui Pega aí Nossa, literalmente, né? Tipo, literalmente, né? Literalmente Tá Mano Ó, já tô vendo alguns zumbis ali, ó Vamos tentar entrar naquela casa bem ali Esse aqui vai ser o próximo prédio que eu vou invadir AB, tá pronto? Tô, tô pronto Bora, 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 bora Mano, sem parar Vamos Beleza Mano, ó, a gente tem o primeiro zumbi aqui Toma Oxi A B, parece que o zumbi aqui é mais forte, velho Por que mais forte? Mano, não sei, velho Eu dei muito ba... Eu dei mais tiro dele Mano Você deu muito tiro e eu também dei, tipo Muito Muito atacada neles Pera Caraca Esses zumbis são mais fortes, velho Eu dei certeza Nossa Ai Cuidado, senão você vai estar atindo em mim, moço Nossa, eu não vi o chão aqui Sério? Pera, pera Tio de tomar dano Caraca, caraca Ai, meu Deus Toma cuidado Calma Vou ter que usar a arma também Não vai ter como Ai Tá acabando minhas balas Tá acabando? Afasta um pouquinho pro canto pra você recarregar Nossa Meu inventário tá cheio Bebe água Tive que usar O que que é isso? Granada de fumaça? Funciona Não funciona Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar Pera aí Caraca Boa Nossa, sai, sai, sai Sai da frente Quase que eu tinha certo Foi mal Meu Deus Calma, calma Recarreguei Beleza Boa Boa Beleza, boa 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 Tá A B Conseguimos derrotar a nossa primeira leva de zumbi, mano Tem muito zumbi ainda pra derrotar Olha, tem mais zumbi aqui, ó Boa Beleza Tá Olha, tem mais zumbi aqui atrás Pega eles Pega eles Peguei, peguei Boa Pera aí Você quer entrar aqui dentro da escola? Mano, tem que entrar Tem que entrar Tem que entrar E tentar quebrar o máximo de spawner possível A beia Tá cheio de zumbi ali em cima também Caraca, tá cheio de zumbi Eu juro Ó, vem cá Vamos entrar junto Vem pra cá Aqui, aqui, ó Tô entrando Tô indo, tô indo, tô indo Pera aí Uh Caraca, tá cheio Cuidado, cuidado Cuidado Quebra os spawner Pera aí Quebrei o primeiro spawner Eles estão se prendendo Na teia Tem que tomar cuidado Ai, quase que eu te acerto Um taco da cara Agora Toma cuidado Beleza Caraca, tá cheio de zumbi É muito, é muito aqui Sai, sai, vai pro cato Não acertar a bala, não acertar Calma Nossa Nossa Se eu te falar com eles Não funciona o meu arco Não funciona Eu tô falando, mano Esses zumbis aqui são mais fortes Mano Olha o tamanho desse zumbi aqui, cara Cê viu Tinha um zumbi gigantesco aqui, véi Cara, tinha um zumbi muito grande aqui Eu juro, juro, juro Tinha um zumbi muito Mas muito grande, velho Beleza Calma Boa, boa Aqui embaixo acho que você derrotar Quase toda a leva de zumbi, mano Como é que tá aí? Eu tô conseguindo levar aqui fora também Tá, vou recarregar minha arma Calma Beleza, recarreguei Você tem bala aí? Tenho Beleza Boa, boa Cara, fica atento Água Pelo amor de Deus, velho Você vai morrer, mano Se você não tomar água Você vai levar muito mais dano Tipo, o vírus vai infectar muito mais rápido, velho Você precisa tomar água Beleza, boa Cadê você? Eu tô aqui fora tentando recarregar minha arma Peraí, peraí, deixa eu ajudar Cadê você? Ah, não Vem, 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 vem Vem pra cá Vem pra cá Bora Ó Faz o seguinte, mano É... Mano, vou ver se a gente encontra Talvez um taco de base pra você, velho É muito bom o taco, velho Juro O taco ajuda muito Não funciona com eles Não funciona? Eles são muito mais fortes, velho Ó, vamos andando devagar Vamos andando devagar Na espreita Beleza Calma Ai, tô com fome Peraí, deixa eu comer Deixa eu comer, deixa eu comer Calma Beleza, mano Caraca, tá caindo um zumbi de cima, Bia Nossa, aqui, agora que eu vi Caraca, tá cheio de zumbi, mano Beleza Ó, achei outro spawner Achei outro spawner Aqui, ó, aqui, ó Quebrei, quebrei Nossa, mano, tá cheio Caraca, caraca Vamos cuidar mais Cuidado Ó, tem mais aqui Boa Ai Beleza Cara, tem uma bruxa aí Você viu uma bruxa aí? Tô vendo Cuidado, 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 cuidado Nossa Meu Deus Ai Ai Cuidado Nossa Nossa, peraí Peguei a bruxa Peguei um zumbi também Boa, 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 boa Caraca, mano Tô precisando de mais espaço Tem muito drop aqui Recarrega a arma Atardecer Calma Relaxa, 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 relaxa Relaxa Recarreguei Recarreguei de novo Tá Ô, ô A B Precisamos muito encontrar Onde tem Spawners Eu vou quebrar todos Que tem aqui dentro Se você achar spawners Você quebra Pelo amor de Deus Vou encontrar o máximo De spawner possível Eu quebrei um aqui Peraí Achou Achou spawner ali dentro? Achei Boa Beleza Mano Aqui dentro Será que tem alguma coisa? Opa Tem comida aqui, mano Se você quiser Caraca, mano Tá fazendo muito frio Caraca, velho A B está cheia de zumbi aqui, velho Tem tocha aqui, você tem tocha Mano Caraca, tô com muito frio Vamos para a parte de tocha Que isso? Caraca Que isso, Gão? Meu Deus, a B está cheia de zumbi Tocha, tocha Tocha, tem tocha aqui Ai, cara Mano, tá cheia de zumbi aqui Corre Caraca, muito zumbi Vou parar Meu Deus, a B tem muito zumbi Só consegui derrotar alguns Tô Mano Tem muito Olha o tanto Caraca Nossa Tá muito cheio de zumbi aqui Peraí Vou ter que usar arma, mano Tenho que usar força bruta Pelo seu jeito Você tá aqui fora já? Tô tentando Me ajuda Peraí Calma, 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 calma Olha o tanto De zumbi que tem aqui Nossa, eu tô sem munição Peraí, beleza Vou carregar a arma Ah Não Tá, 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 tá Consegui pegar metade do exército Ai Pera Calma Mano, eu tô com essa bala, velho É o jeito Tô usando a arma Eu tô vendo alguns aqui Lá em cima Em cima da janela Peraí, tô recarregando Mano, tô sem munição Como assim? Ah, a munição descarcabou, velho Caraca, a munição descarcabou Tá A beia Tô indo Beleza Pronto Nossa, você vê o tanto que tinha Caraca De zumbi Mano, tá cheio de zumbi aqui Ó, bora entrar, bora entrar Mano, tem mais zumbi aqui na janela Peraí, 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 peraí Antes disso Deixa eu organizar aqui o meu inventário Toma mais água A beia A beia, a beia Olha só isso ali Olha ali em cima O que que é isso? Eles vão ter quebrar na janela Ainda bem Bora, beia Bora, bora, bora Precisamos subir no próximo andar Caraca Mano, puxar a arma Aqui era uma escola Você já falou pra pensar nisso, Gal? Caraca, mano Isso aqui, será que é tudo aluno? Não, não Tomara que não seja aluno Boa, boa Bora subir pro próximo andar Sobe pro próximo andar Vem, 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 vem Vamos subir pro próximo andar Caraca, tá cheio de zumbi aqui Meu Deus Tá cheio Tá lotado, lotado, lotado Olha, tô subindo Tô subindo, tô subindo Mano, tem muito zumbi Muito Caraca Fiquei preso na teia Preciso de ajuda Meu Deus Tô indo Nossa Eu tô preso na teia Meu Deus Me ajuda, me ajuda, me ajuda Tô ajudando Tô dando tiro É mesmo Calma Eu tenho arma, eu tenho arma Ih, tá sem a função Gasta todas as suas balas Caraca Eu fiquei preso na teia também Pera, 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 pera Tô recarregando a minha arma Recarreguei Nossa, tô muito preso O que que é isso? Eu tô sem vida, Val Bom, consegui sair Consegui sair Consegui sair Eu preciso de ajuda Tô sem vida Peraí, peraí Tô chegando, tô chegando Ai, cara Tô muito, muito ruim também Muito ferrado Boa Ai Bebe água, bebe água e come Tô indo Eu tenho maçã aqui Tem maçã dourada Tem maçã dourada? Você tem? Manda Tenho, tenho Vem cá, vem cá, vem cá Eu tenho essa maçã dourada aqui Eu posso te dar, velho Oi, cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, B Pega aqui, ó Pega, 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 pega Beleza Comi Bora Vai, vai, vai Desce o rodo Desce o rodo Uhul A B Tem um baú ali, ó Tem um baú, tem um baú Tem um baú Quebra o spawner Quebra o spawner Mano Caraca, velho Mano, esse baú tá cheio de coisa O que que tem? Tá cheio de granada E, mano, tem outro bastão aqui, ó Caraca, esse aqui dá muito mais dano Hã? Eu peguei um bastão desse também Caraca, dá muito mais dano Tem umas granadas Uou, moleque Caraca, agora também tem um granada, mano E comida E comida também, mano Isso é muito bom, velho Juro, juro, juro Ó, tem zumbi atrás de você aqui, ó Não Ué, é Era pra ganhar ela e explodir, né? Será que é uma de mentira? Você, por acaso, ativa ela Você tem que fazer assim, ó Agora explodiu Ah, agora explodiu Que ver, vai explodir agora Eu acho que eu não sei tacar a granada Eu acho que você não sabe tacar a granada Ai Eu não consigo pegar ela Já pensou se ela explodir aí perto do seu pé? Já pensou Melhor não Entra aí Caraca, esse aqui tá muito mais dano Ferrou Ele dá Ele dá muito mais dano Nossa Tá cheio Atrae isso pra mim Atrae isso pra mim Nossa Calma Dá aqui uma granada Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Foi, foi, funcionou É Funcionou Funcionou Mas foi o Creeper Mano Não sei, velho Essas granadas que vem com defeito, mano Ó, tem mais zumbi aqui, ó Caça o spawner Precisamos caçar o spawner pra destruir Ai Pera Ai Boa Derrotei todos os zumbis aqui Tem mais aqui fora Tem mais aqui fora Peraí, tô chegando, tô chegando Ai, achei outro spawner aqui dentro Quebrei Boa Eu caí Boa, boa, boa Errou Peraí Tá de dia? Uh, tá amanhecendo Tá amanhecendo, tá amanhecendo Tá amanhecendo Isso é bom Isso é bom Isso é bom Eles vão ficar mais fracos de hoje, eu acho Me ajuda, Hugo Peraí, tô chegando, tô chegando, tô chegando Eu tô com fome Nossa, eu joguei minha comida fora Nossa, eu tô sem comida Eu tô pedindo o desfaz o mais rápido possível Eu tenho que ir pra você Você tá embaixo? Não dá de baixo? Tô aqui Desci Eu caí Cadê? Tô te caçando Ai Tô aqui Tô aqui Tô te caçando Eu tô aqui embaixo Todo com esses zumbis aqui Caramba, eu tô escutando barulho Eu não tô te achando Eu acho que eu te achei Aqui Eu tô aqui Achei Dê uma comida pra mim Eu tô com muita fome Eu também tô Caraca, tá cheio de zumbi aqui Pega Beleza Cadê? Joguei no chão Cadê? 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 Aqui atrás Dentro de uma porta Aqui, ó Aqui, ó Boa Achei Nossa, muito bom, mano Eu acho que eu coloquei tudo Minha comida no baú Sem querer Beleza Bebe água Bebe água Bebe água Beleza Tá Pega esses zumbis Mano Caraca, velho Meu Deus, eu não tô aguentando Mano, é muito zumbi, velho É literalmente Muito zumbis Já quebrou os spawners Mano, deve estar faltando spawner pra gente quebrar, velho Não é possível, velho Não é possível Deve ter mais algum spawner aí pra gente quebrar, velho Ou eu, talvez, eles estejam infectando mais gente Será, mano? Mas não tem outra pessoa aqui, mano Só tem, tipo, nós dois, tá ligado? E essa daqui é uma escola É É, é uma escola, né? Abandonada Mas é uma escola Caraca Caraca Aqui fora eu já derrotei todos Opa, achei, achei outro, outro spawner Achei outro spawner Eu achei também Quebrei Quebra os spawners Quebra os spawners Estou quebrando Beleza Boa Quanto mais cedo a gente quebrar todos os spawners Melhor fica, mano Eu tô começando a ficar com cê de novo Quebrei mais um spawner Quebrei dois já Dois Beleza Opa Clipper Tá Beleza, mano Mano Eles acharam muito spawner Ó, eu acho que eu quebrei quase todos, mano Acabei de encontrar mais uma sala aqui com alguns baús aqui, ó A B Opa, tem comida Aqui embaixo tá cheio de zumbi ainda Achei mais spawner Quebra, 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 quebra Vou quebrar, vou quebrar Ai, eu caí Caraca, vou ter que voltar lá de novo, mano Caí num buraco Peraí, vou subir, vou subir Acabei de ver isso aqui, ó Explodiram tudo aqui Achei outro spawner aqui Boa Quebra, 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 beleza Ai, caraca Ai, tô preso Beleza Tchau, tchau Ai, beleza Tá, aqui ó Tinha o spawner aqui, ó Beleza, quebrei esse spawner que tava aqui também Tá, mano, tem comida aqui, ó Tem umas peras, umas maçãs meio estranhas aqui, ó Uns copos também Se você quiser Consegui reautar todos aqui dentro da escola Da sala Ah, mano, eu tô precisando de água Tem água? Nossa, eu também não tenho água A gente vai ter que ir naquela fonte Tem que ir naquela fonte de novo Mano, ainda falta provavelmente mais alguns spawner pra essa escola ainda Vai quebrar Pera Eu vou pegar água, peraí Vou pegar água A bela Vamos fazer o seguinte, mano Oi Depois a gente pega e volta nessa escola Mas vamos procurar recursos, mano Porque a gente tá um... Bora Meio fraco, tá ligado? Uma coisa que eu tô precisando é de água Mano, eu tô conseguindo pegar um pouco mais de água Vai ali na fonte, vai na fonte, na fonte, na fonte Bem ali na frente Verdade, vamos lá, vamos lá Vem cá, pega na fonte E olha só, tem várias casas aqui, ó, a bela E eu tava pensando em a gente vir aqui e dar uma explorada nessas casas Então a gente acha alguns itens Opa Tem spawner aqui, ó Boa, quebrei Menos um, menos um Boa, 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 boa Bora, 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 bê Caraca, já tá cheio de zumbi aqui, mano Teve que tomar cuidado Mano, tá... Tem zumbi, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Caraca Nossa, tem muito... Meu Deus, tem muito zumbi Pronto, quebrei mais um spawner aqui dentro Quebrou, quebrou Nossa, esses aqui tão dando efeito Me deu efeito de fome esses aqui Mano Me deu efeito de fome Caraca Tem uns aqui, gente Caraca Tem muito zumbi aqui Parece que esses zumbis são mais evoluídos que os outros Parece que cada vez que passa, fica mais difícil derrotar esses zumbis, mano Puxa a arma, vai ser o jeito Beleza Calma Recarrega, recarrega 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 aí Só tô tendo pausado nesse, cara Ih, tô sem... Tô sem arrumar Tô sem negócio Bota aqui Minha bala, será que acabou? Nossa, minhas balas de... Acabou, mano Só tem pistola agora Pronto Recarrega Consegui derrotar? Caraca Boa, mano A maioria, a maioria Nossa, olha o tanto de alma que tá ali, velho Tem muitos Tá Deixa eu tomar água Eu tô continuando escutando barulho de zumbi, velho Tá, vamos entrar nessa casa Pra ver se tem spawner Deixa eu ver Tá, aqui dentro tá de boa Tá tranquilo Eu vou entrar dentro dessa casa aqui também, ó A gente nem viu se nessa casa tinha alguma coisa Peraí Tá, aqui Uh, tem um zumbizinho aqui Tem mais zumbi aqui Beleza, peguei Tá, pra essa aqui não tem nada não, mano Eu não queria falar não, mas eu acho que tem fantasma aqui O quê? Tem alguns... Não sei Abriu o porto sozinho aqui Oxi Alguém abriu aquela porta sozinho Qual porta? Aquela porta daquela casa Essa daqui da frente Essa aqui? Aham Caraca Mano, tem até zumbi village aqui, ó Beleza Oi Boa Boa, 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 boa Tá Deixa eu entrar nessa casa aqui, mano Pra gente ver o que tem dentro dela Peraí Tinha spawner aqui? Eu eliminei tudo Eu eliminei tudo o que tinha aqui Caraca, mano Peraí Nossa, meu inventário tá cada vez que passa mais bagunçado Ó, tem flash aqui, ó Se você quiser Consegui te dar algumas flechas Dropei pra você, mano Peguei, peguei, peguei Pegando Beleza Tá Mano, ruim que eu tô sem Tô muito sem bala, velho Nossa E tá começando a fazer frio, velho Tá menos 18 graus, velho Precisa acender essa fornalha aqui Se tem isqueiro aí? Isqueiro, isqueiro, isqueiro Não, não tenho Caraca, mano Tem como fazer, eu acho Tem como fazer? Vê se você acha algum isqueiro, mano Cara, tá fazendo muito frio, velho Opa Inclusive, achei água aqui, ó Potável? Tem água potável aqui, ó Peguei, peguei Nossa, mano Tá fazendo muito frio Muito frio, muito frio, muito frio Acho isqueiro? Grafitei uma aqui Acende aqui, ó Tem uma fogueira aqui Tô chegando Ai Nossa, mano Cadê você? Tô aqui dentro da casa Tô entrando Caraca, mano Calma, eu tô entrando Boa Eu podia ter usado a porta, né? Mas assim É Aventuras Aventuras de abeia Acende aqui Boa, moleque Não, bota fogo na casa, não Cuidado Foi demais Caraca Foi demais Foi demais Boa, tá dando pra aquecer Nossa, pior que esses esqueletos aqui Tá complicado, hein? Se eu não ficar aquecido agora É mentira, hein? Tô pegando fogo aí? Aham Boa 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 Caraca, mano Agora tá aquecendo Esses esqueletos são muito chatos Mano, esses esqueletos são muito chatos, velho É muito chato Juro É muito chato Às vezes eu fico pensando Se a gente tá no apocalipse zumbi Ou no apocalipse de esqueleto Porque eu não tenho tantos esqueletos aqui Essa é a pergunta Mano, tá Tá cheio de esqueleto, velho Pena que meu arco agora não funciona mais como aquele Que era antes Taquei Taquei Granada lá Granada Cuidado Cuidado, granada aí Granada, granada Cuidado Atrás de você Boa Boa Calma, ainda tem que me proteger Calma Tá, eu tô me aquecendo aqui ainda Nossa, mano Meu Deus Olha o tanto de esqueleto que tem aqui É muito esqueleto, velho É muito esqueleto É literalmente Muito esqueleto Beleza Caraca A gente tá sendo atacado por esqueleto e aranha Literalmente Nem nem pro zumbi Bora, bora pra nossa casa Bora pra nossa casa Tem mais zumbi lá dentro Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Ó, tem mais zumbi aqui, ó Tem mais zumbi aqui, ó Vamo Cadê? Caraca, mano Olha o tanto de aranha que tá aqui, velho Que ódio Vamo, 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 vamo Tem uns carros ali na frente, você viu? Carro? Carro aqui Oxi Carro, mano Cara, que eu já andei muito pela cidade Até agora eu achei um carro, velho Não achei nenhum carro, juro Até agora, até agora Nossa Você não vai acreditar O que que é? Tá cheio de zumbi dentro dessas casas Corre, corre, corre Sério? Eu tô correndo Carro aí, tô chegando, tô chegando Cadê? 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 Tô correndo Caraca, mano Tô vendo? Nossa, mano Eu acho que alguém morava ali Caraca, tá cheio de zumbi aqui Caraca, beia Nossa, eu tô Eu vou morrer de sede Tinha água ali atrás Nossa, tem muito zumbi Eu vou pegar água lá então Vai lá pegar, vai lá pegar Nossa, tô começando a levar muito dano também Vai, 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 vai Caraca, tá com creeper aqui também, velho Meu Deus Tô pegando, tô pegando água Você quer água também? Pega, pega Nossa Mano, vou usar a granada Granada, uma Se eu não tomar cuidado, eu vou morrer Nossa A granada salvou muito agora Meu Deus, tô com três corações Tô junto com você Mano, você não tem noção A granada ajudou muito agora Muito Vai, vai, toma Tô indo junto com você, para Bora, calma Meu Deus Meu Deus, caiu no buraco Calma Agora esses zumbis estão te infectando Ele me deu uma náusea aqui Eu tô Mano, eu tô com fome Tá me dando vários efeitos Bom, consegui me derrotar quase todos Todos Nossa Quase todos, mano Todos, 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 todos Tá, deixa eu vir aqui, mano Vou pegar mais água pra mim, mano Tô sem água Mano, essas aranhas são muito chatos Mano, essas aranhas, esses esqueletos estão só Só tá zanando o meu rolê, velho Tá cheio Beleza Olha isso, velho Que esqueletinho chato, cara Que esqueletinho chato Eu tava em direção àquele carro Tava tentando pegar o carro pra mim Pra gente tentar fugir daqui Mas não tá Tá cheio de zumbi aqui Tem carro aí? Tem Caraca, mano Mas o zumbi aqui tá Deixa eu pegar Que bando de esqueleto chato Nossa, tá cheio de zumbi aqui Bora Vamos, vamos, vamos Nossa Esse zumbi não O Gão, eu acho que eu não vou aguentar O Gão Caraca, tem muito zumbi aqui O Gão, eu acho que eu não vou aguentar Espera, calma Vê se é pouco pra lá, moço Calma Nossa, tá cheio Tá cheio aqui Tá cheio Nossa, essas aranhas, esses esqueletos são muito chatos Não, eles estão acabando Literalmente com a minha paciência Nossa, tá aparecendo um tsunami de zumbi aqui É, tô tentando recarregar minha arma Recarreguei Boa Gão, olha pra trás É um tsunami de zumbi, ferrou Mano, o problema não é nem um zumbi O problema é esse esqueleto Nossa, tem umas camas aqui Cama, cama? Tem cama aqui também Caraca, que tanto de zumbi chato Mano, esse esqueleto Tá muito enjoado Calma, calma Vamos tentar lá pegar aquele carro Pra gente meter o pé então Vamos Calma Ai Explodiu tudo Explodiu tudo aqui Eu caí num buraco junto com ele Preciso de ajuda aqui A B, precisa de ajuda Chegando, chegando, chegando Nossa, tá fazendo muito frio aqui Mano, tá fazendo muito frio Nossa Ó, coloquei fogo em tudo Boa, boa, ataca fogo, ataca fogo Pelo menos pega um fogo Calma Calma, 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 calma Fihou Meu Deus, tem muito mob Vamos pro carro Cadê o carro? Lá na frente Peraí Eu preciso me aquecer também, velho Boa Nossa, olha o tanto de zumbi Eu tô chegando nos carros, Gão Não, você não vai acreditar Mano, eu vou te ajudar, velho Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, mano Olha esse tanto de esqueleto O quê? O carro Tá funcionando, tá funcionando Cadê o carro? Aqui na frente Peraí, tô chegando Mano, tá cheio de zumbi aqui Ai Chegando O carro tá funcionando, só que tá sem gasolina, eu acho Sério? Ele deu partido, eu acho Pera Deu partido? Achei, achei o carro, achei o carro Caraca, achei o carro, achei o carro Nossa, tem dois carros aqui Ele não quer ligar Ô, tem outro carro aqui, ó Você veio aqui, ó Vê se tá com gasolina Ô, esse tá Esse tá, esse tá, esse tá Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Vamos tentar atropelar o zumbi Atropela, atropela Ai Deixa eu entrar no carro, deixa eu entrar no carro Entra, 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 entra Nossa, você atropelou o carro, meu Vai, 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 vai Entrei, entrei Entrou, entrou Ai Não, não entrei Não sei o que tá acontecendo Peraí Acho melhor a gente sair Sai, sai, sai um pouquinho Melhor sair Mano, o carro Capotou Capotou com o outro Que isso, mano Tira o carro A ambulância de baixo Sei lá que carro que é esse Nossa, eu tô vendo Mano, esses esqueletinhos estão enchendo muito o saco Juro Caraca, boa Peguei Tá, mano Tendo subir Vou tentar subir em cima dele de novo Vou tentar subir nele de novo Vai, vai, vai Abriu a porta, vai Mano, eu tô levando dano Não consigo subir Tá muito alto Esqueleto Enjoado Peraí Vai, vou te ajudar Vou derrotar essas aranhas Esqueleto Eu não consigo, velho Tá cheio de esqueleto, cara Tá melhor a gente andando mesmo Nosso problema era contra zumbi, mano No início do negócio Agora É o que? É o que? Virou Esqueleto Meu Deus Olha isso, velho Puta que Mano Mano Virou esqueleto Eu não consigo nem chegar perto dele, né, B Nossa, não tô conseguindo nem fazer nada aqui Eu sei que esses esqueletos são muito chatos Eu não consigo nem chegar perto dos esqueletos, cara Tão chatos que eles são Beleza Caraca Preciso de água Vou pegar água, Gão Mano, eu vou Vou acabar morrendo Eu cheguei à conclusão que esqueleto é o bicho mais chato do Minecraft Eu juro Eu juro Na moral O esqueleto é o bicho mais enjoado desse jogo, velho Não tem como, mano Não dá Mano, não dá Não dá Na pandemia zumbi aqui O esqueleto é tão chato assim Não, o zumbi é chato assim Não dá, mano Não dá Não dá, não dá, não dá Eu e a B resolveu subir aqui pra cima Porque, mano, pelo que for que pareça Completamos o nosso 100 dias 100 dias sobrevivendo contra zumbis E purificando o máximo da cidade, né E esqueletos